Andei pensando em escrever sobre os últimos 4 anos, um período denso, pro Bitcoin e eu. Pra aqueles que não me conhecem, eu sou o Ralfinei. Comecei trabalhando com cripto numa versão primaz do PGP, muito perto do Phil Zimmerman. Quando o Phil decidiu dar início à corporação PGP, eu fui uma das primeiras contratações, e trabalharia nesse software até me aposentar. Ao mesmo tempo, comecei a me envolver com o Cypherpunks. Operei o primeiro remailer criptográfico anônimo, entre outras atividades. Acelera a passagem do tempo até o final de 2008 e o anúncio do Bitcoin. Eu já tinha percebido que a galera mais antiga da criptografia, e nessa época eu tinha 50 e poucos anos, tendia a se tornar cínica. Eu era mais idealista, sempre amei cripto, o mistério e o paradoxo por detrás disso. Quando Satoshi anunciou o Bitcoin na lista de e-mail dos Cypherpunks, ele foi recebido com ceticismo. Criptógrafos já viram muitos esquemas e pirâmides inventados por noobs sem ideia do que estavam fazendo. Tendem a ter uma reação cética mesmo. Eu era mais positivo. Há muito tempo me interessava por esquemas de pagamento criptográficos. Além disso, tinha tido a sorte de me encontrar e corresponder por muito tempo tanto com o Weidai quanto com o Nick Zabo. Ambos reconhecidos por terem criado ideias que seriam realizadas através do Bitcoin. Eu mesmo tinha feito a minha própria tentativa de criar uma moeda baseada em prova de trabalho, chamada de Harpo, Reusable Proofs of Work. Então, achei o Bitcoin fascinante. Quando Satoshi anunciou a primeira versão do software, eu baixei aquilo imediatamente. Talvez eu tenha sido a primeira pessoa, além do próprio Satoshi, a rodar o Bitcoin. Mineirei o bloco 70 e alguma coisa e fui o recipiente da primeira transação da moeda quando o Satoshi me mandou 10 Bitcoin como um teste. Troquei vários e-mails com o próprio Satoshi ao longo dos próximos dias, basicamente reportando bugs e ele os corrigindo. Hoje, a identidade do Satoshi virou um mistério. Mas naquela época, eu imaginava estar lidando com um homem jovem, de ancestralidade japonesa, que era muito inteligente e sincero. Já tinha tido a sorte de conhecer várias outras pessoas brilhantes ao longo da minha vida, então eu sabia reconhecer os sinais. Depois de alguns dias, o Bitcoin já estava rodando com estabilidade e eu deixei o programa lá na minha máquina. Naquela época, a dificuldade era 1 e você conseguia encontrar a solução para alguns blocos com uma CPU. Não precisava nem mesmo de uma GPU com uma placa gráfica. Mineirei vários blocos nas próximas semanas. Mas acabei desligando a minha máquina porque meu computador estava pelando e o barulho dos ventiladores me incomodava. Em retrospecto, eu gostaria de ter mantido aquilo rodando por mais tempo. Mas por outro lado, fui extraordinariamente surtudo de estar lá no começo, na hora certa, no lugar certo. É uma daquelas coisas da vida que tem metade vazia e metade cheia do copo. A próxima vez que eu ouvi falar do Bitcoin foi no final de 2010, quando me toquei que ele não só ainda surpreendentemente funcionava, como também que as moedas tinham acruído certo valor monetário. Então tirei a poeira da minha carteira velha e me aliviei em descobrir que as minhas moedinhas ainda estavam lá. Conforme o preço escalava e aquilo ali significava uma soma real de dinheiro, transferi as moedas para uma carteira offline, aonde, esperançosamente, algum dia elas vão valer muito para os meus herdeiros. Falando em herdeiros, eu recebi uma surpresa não muito agradável em 2009, quando, de repente, fui diagnosticado com uma doença fatal. Estava na melhor forma da minha vida no começo do ano, tinha perdido peso e estava começando a fazer corridas de longa distância. Já tinha completado algumas meia-maratonas e estava treinando para uma maratona completa. Já estava completando percursos de mais de 20 milhas, cheio de planos na cabeça, mas foi aí que tudo começou a dar errado. Meu corpo começou a falhar, minha fala perdeu a força, minhas mãos começaram a tremer e minhas pernas se demoravam a recuperar. Em agosto de 2009, eu recebi o diagnóstico de ALS, também conhecida como Síndrome de Lou Gehrig, nomeada por conta de um jogador de beisebol famoso que teve essa mesma condição. ALS é uma doença que mata os neurônios motores, aqueles que levam sinais do cérebro até os músculos. Primeiro ela causa fraqueza, depois paralisia incremental. Meus sintomas não foram muito fortes no começo e eu continuei a trabalhar, mas a fadiga e os problemas de voz me forçaram a me aposentar no começo de 2011. Desde então, a doença continuou o seu progresso inexorável. Hoje, estou essencialmente paralisado. Sou alimentado por um tubo, minha respiração é assistida por outro tubo. Opero o computador usando um sensor comercial de rastreio dos olhos. Minha máquina também tem um sintetizador de fala, por isso a minha voz agora é um pouco robótica. Passo o dia inteiro na minha cadeira de rodas motorizada. Trabalhei para fazer uma interface usando um Arduino, para que eu consiga ajustar a posição da minha cadeira usando só meus olhos. A rotina requeriu vários ajustes, mas a minha vida não é tão ruim. Ainda posso ler, ouvir a música, assistir TV e filmes. Recentemente descobri que consigo até programar. É bem devagar, talvez 50 vezes mais lento do que eu programava antes, mas eu ainda amo isso. E isso me dá objetivos. Atualmente, estou trabalhando numa ideia que o Mike Hearn sugeriu, usando as features de segurança de processadores modernos, desenhadas para suportar trusted computing, algo que pode endurecer a segurança de wallets de Bitcoin. Está quase pronto para ser liberado para o mundo. Só preciso fazer a documentação. E, é claro, as oscilações malucas de preço do Bitcoin acabam me entretendo. Eu tenho a pele em risco. Mas eu cheguei até as minhas moedas, por muita sorte, com pouco crédito atribuído a mim. Atravessei o crash de 2011, então, acredite em mim, eu já vi de tudo antes. O que vem fácil, vai fácil. Essa é a minha história. No geral, sou um caro sortudo. Mesmo com ALS, a minha vida é bastante satisfatória. Mas a minha expectativa de vida é limitada. Aquelas discussões sobre herança dos seus Bitcoin são, pra mim, algo que vai além do mero interesse acadêmico. Minhas moedas estão guardadas num cofre. Meu filho e minha filha manjam de tecnologia. Eu acho que eles estão seguros o suficiente. Estou confortável com o meu legado.